Vamos lá, pessoal. Vamos falar a partir de agora do tema de número 23. E minha aposta também é interdisciplinar. Pode cair na banca de direito público, pode cair na banca de direito penal. E minha aposta de número 23 é a incidência da Lei Maria da Penha em favor de mulheres trans. Questão que foi enfrentada no ano passado pelo Superior Tribunal de Justiça, também pela sexta turma, num precedente também de relatoria do ministro Rogério Schietti. Vamos analisar o caso concreto. Determinada mulher trans foi espancada dentro de casa pelo seu pai. Buscou o sistema de justiça e fez um pedido de medidas protetivas em desfavor do seu genitor. Então, uma violência doméstica contra uma mulher trans perpetrada pelo seu pai. Essas medidas protetivas foram negadas pelo Poder Judiciário Paulista. No acórdão, em segunda instância, o desembargador Francisco Bruno, que foi o relator do acordo, afirmou o seguinte. Mulher e homem são conceitos científicos, biológicos, e não podem ser igualados se se está a tratar a questão seriamente. Com efeito, há muito se sabe que, dentre os 23 pares de cromossomes de todo o ser humano, mulheres não possuem o par XX. Mulheres possuem o par XX e homens XY. E se se examinarem os cromossomos da interessada, que era a mulher trans vitimada, ver se há que ela possui o segundo tipo, XY. O que o desembargador está dizendo aqui em última análise é que mulher trans, mulher não é. Por isso, dessa decisão, o Ministério Público de São Paulo interpôs recurso especial para o STJ, chegando na sexta turma, decidido por meio do recurso especial 1.977.124. RESP 1-977-124. Pois bem, chegando lá, por unanimidade, a sexta turma do STJ entendeu pela possibilidade de incidência da Lei Maria da Penha em favor de mulheres trans. Só um OBS, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, também entende que a Convenção de Belém do Pará pode incidir em favor de mulheres trans. Pois bem, diversos foram os fundamentos utilizados pelo ministro Rogério Schett, os demais ministros da sexta turma do STJ e pelo próprio Ministério Público de São Paulo. Há muito tempo, por meio do enunciado 46, o Fórum Nacional de Juízes e Juízas de Violência Doméstica Familiar contra Mulher, o Fonavid, defende a incidência da Lei Maria da Penha em favor de mulheres trans. E não se trata de analogia ou de interpretação extensiva em desfavor do réu ou em desfavor do requerido. Trata-se de uma interpretação literal do artigo 5º caput da Lei Maria da Penha, que dispõe, para efeitos desta lei, configura a violência doméstica familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero. E aí continua, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. E esse artigo 5º foi o fundamento que levou o caso ao STJ por meio de recurso especial. Para incidir a Lei Maria da Penha, a violência deve ser baseada no gênero. Gênero não se confunde com o sexo. De acordo com o entendimento dominante, o sexo é um conceito essencialmente biológico, associado aos cromossomos e à capacidade reprodutiva. Fala-se em macho ou fêmea. Realmente, fala-se em XY ou XX. Mas enquanto o sexo é um conceito da biologia, o gênero é uma construção social. Por que meninos vestem azul e meninas vestem rosa? Por que meninos não podem chorar? Por que meninas brincam de Barbie e meninos jogam futebol? Isso não tem nenhuma relação com os dados da natureza, com a biologia. Trata-se de cultura, uma cultura misógina e patriarcal com todas as suas manifestações diretas ou indiretas. O gênero, portanto, é um conceito essencialmente social e a Lei Maria da Penha optou por usar a expressão gênero e não sexo. A Lei Maria da Penha, portanto, diz André de Carvalho Ramos, adotou um critério psicossocial. Por isso, a sua incidência em favor de mulheres trans não caracteriza analogia ou interpretação extensiva, mas uma mera incidência da sua literalidade. Isso sem falar na situação de dupla vulnerabilidade da mulher. O Ministério Público Federal, na sua manifestação nesse recurso especial, uma primorosa manifestação do MPF, ele reconhece que se a mulher já se coloca numa situação histórica, cultural e social de vulnerabilidade, a mulher trans se coloca numa dupla situação de vulnerabilidade. infelizmente, ela é vitimada pelo patriarcado e pela misoginia, mas também é vitimada pela homotransfobia, mais especificamente pela transfobia, o que justifica com ainda maior razão a incidência da Lei Maria da Penha nesses casos. E para que ela incida, e o STJ foi muito claro nesse sentido, não há necessidade de cirurgia de transgenitalização, não há necessidade de tratamento hormonal ou de alteração dos registros civis. Isso porque o Estado não constitui o gênero do indivíduo, ele deve apenas reconhecê-lo. E a identidade de gênero, como o indivíduo se auto-percebe e se apresenta pelo mundo à luz da lógica binária de dois gêneros, homem e mulher, diz respeito às escolhas existenciais que devem ser apenas reconhecidas e protegidas pelo Estado. Com isso, encerramos o tema de número 23 sobre a incidência da Lei Maria da Penha em favor de mulheres trans, tema que pode cair tanto na banca de penal quanto na banca de público. E com isso, encerramos as apostas sobre direitos fundamentais e tutela de grupos socialmente vulneráveis.